Eu estou indo para o grupo, no local que estou andando de blusa, porque a blusa é tipo um carrinho que não tem teto aqui, onde a gente está sentando aí, que tem teto. É muito legal, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse aqui vai ter mais, eu tenho que gravar um vídeo numa pressa aqui, por isso lá na água, então não deu, né? A água está dando certo, então estou aqui, né? Vocês podem ver as paisagens onde está andando, tá ligado? Tem bastante areia aqui, e aqui também tem a simplicidade das pedras das praias, tá ligado? Tipo isso, Pirinópolis tem pedra, Bahia tem praia, e aqui tem praia e pedra, então foi tipo a fusão da Pirinópolis com Bahia, meu pai não tem tudo, tá ligado? Tipo isso, a estrada do Oco de Galha, mas isso se chama Oco de Galha, mas não. Eu vou gravar um vídeo aqui na noite, vou explicar sobre a paisagem toda, mas se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre todos os nossos, porque eu vou para outra praia. Mas eu não sei se eu vou para outra, porque tem horário, é seis horas, e na praia, tipo, de busca, tá ligado? Então não sei mesmo se a gente pode ir em outra praia mais tempo, e na praia, tipo, de busca, 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 de busca. Eita barulho, é caro, é carro de corrido, é de reais, mano. Se quiser, eu trago a parte de dois, de andar, e na praia, né, porque eu não sei se eu vou para a praia, eu não sei mesmo, mas eu vou gravar, vamos continuar mostrando a praia. Pernavô, pernavô, pernavô que eu não estou em praia, porque eu nunca vi um vídeo de Bahia, mas eu estou atrás da Arnavão. Um lugar bem legal, que a gente chama Pernavô, quando ali, no tempo das praias, é que é mais quente que Bahia, tá falando? É muito quente mesmo, cara. Por isso que tem praia aqui e que tem marco de pedra, né? Porque as pedras eu acho que não tem muito quente. Gente, eu acho, né? Não sei, não vou começar mesmo. Mas é muito legal isso aqui, né? É normal andar só de chingo aqui ou de ir na piscina, porque não tem marco de praia, tá ligado? Então, vai ter sentido aqui. Mas não sei se vocês gostam de andar de caroa, caroa. O que é isso, mano? Tudo errado. Caroa. É, se eu for te falar, tem uma zona gigante, mano. Porque na praia, praia é tudo melhor tempo. Aí eu vou te mostrar um monte lá, mas as ondas são muito, muito, muito fortes. Não é de muita medo, mano. Não, é mesmo. A gente tem um carro, um carro aludado aqui, que a gente já tem um monte dele, tá ligado? Por favor, só tem luz aqui. Falei pra vocês, porque aqui é a cidade dos luzes. É muito legal mesmo. Esse vídeo aqui é só pra não estragar com tudo aqui, pra estragar. As pessoas conhecem esse veículo aqui embaixo. Vai ter embaixo, porque, mano, eu não sei se vocês conhecem esse veículo, porque eu nunca sabia, não sabe nem que a gente fez esse veículo. Eu vou lá pro minicário, só que é tudo isso. A gente vai ter um... Fala, eu vendo um... É, então... Ah, sei lá, deixa eu pôr lá. Esqueci uma... Uma... É a corrida, lá. O cara lá tá seguindo a gente. Alguém não pode estacionar, mano. A gente não vai dar conta de cabeça, mas eles podem desgravar. Tipo, esse vídeo aqui não vai ser um grande, ele vai ser uns 5 minutos, uns 6, uns 7 minutos, vai dar. É, eu não tô gravando em praia, eu quero gravar com vocês praia, tem praia. Mas só isso, pessoal. Se você gostar do vídeo, pra mostrar com vocês como que é um curso. O nosso é só, o nosso é um pouquinho mais diferente. Mas eu também, porque eu vou gravar vídeo de praia. Mas, lembre-se, esse que é a cidade que eu tô, não é Bahia. É Bernardo. O outro de galinha. Então, falou, galera. Tchau, tchau. Falou.